Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Analistas e investidores reduziram ainda mais a estimativa de inflação para este ano. Vamos então ver os números aqui no telão. A nova projeção agora é de 4,19% em 2017. Na semana passada, o índice havia ficado em 4,36%. Portanto, uma inflação bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. E com a queda na inflação, as projeções do mercado financeiro mostram ainda uma redução na taxa básica de juros da Selic, de 9,25% para 9%. E o crescimento estimado da economia ficou em 0,48%. O Boletim Focus é divulgado toda semana com a atualização das projeções para a economia do país. E ainda de acordo com especialistas do Banco Central, dois setores vão liderar a recuperação da economia, agropecuária e indústria. Depois da recessão do ano passado, as previsões para 2017 mostram uma virada no cenário. Puxado por uma super safra e exportações em alta e pela volta do consumo, a expectativa é de que o Brasil deixe a crise para trás. Os dados também constam no boletim Fox. E de acordo com a pesquisa, o PIB agropecuário, que caiu 6,6% no ano passado, vai crescer 4,32% neste ano. E a indústria, que caiu 3,8%, vai avançar 3%. Ainda falando sobre agricultura, uma nova forma de cultivar e comercializar produtos orgânicos e agroecológicos vem fazendo sucesso. A ideia é firmar parcerias direto entre produtores e consumidores. Uma cadeia produtiva inovadora que vai do plantio até a gestão e distribuição de alimentos. Essa é a proposta das comunidades que sustentam a agricultura, as CSAs. Vamos então ver como funcionam. Produtor de orgânicos há mais de 20 anos no Distrito Federal, Idalércio resolveu, em 2015, fundar a primeira CSA na região. Ele deixou de vender para intermediários e passou a contar com a participação de consumidores para organização e o financiamento de sua produção. A mudança deu certo. Eu comecei com uma propriedade única e hoje a gente está ampliando para já três propriedades. Se a gente fica já sabendo que os recursos já estão certos, a gente fica com mais audácia de fazer investimento. Atualmente, Idalércio já atende 53 famílias. Todas recebem semanalmente uma cesta com uma variedade de hortaliças, legumes, verduras e frutas livres de agrotóxico. O projeto das comunidades que sustentam a agricultura surgiu na Alemanha no final do século XIX. A iniciativa tem como base a agricultura solidária. Hoje, no Brasil, já existem mais de 70 comunidades do tipo. Só aqui no Distrito Federal, são 23 unidades com o compromisso de uma produção orgânica e sustentável. É uma parceria entre o agricultor e esse grupo de consumidores. Quando é formada uma CSA, o agricultor faz um levantamento dos custos e os consumidores também trazem as demandas. De que tipo de alimento, quantidade. Então é feita uma planilha com os custos e aí cada família tem uma cota. Incentivar ações voltadas à agroecologia e à produção orgânica de alimentos, como a CSAs, faz parte de uma política nacional do governo. O Brasil Ecológico começou em 2013 e está no seu segundo ciclo. No novo plano estão previstas 194 iniciativas, que incluem a ampliação do acesso à água e às sementes, o aumento das compras governamentais de produtos orgânicos e também a ampliação do acesso dos consumidores a alimentos saudáveis. É super importante, porque é uma outra relação de consumo, uma relação de valorização do agricultor familiar. A própria agricultura, o desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana, das pessoas se aproximarem mais. Não só a questão da alimentação saudável, mas toda a questão social que envolve o agricultor é uma coisa muito bonita de se ver. Um dos grandes benefícios do CSA é justamente isso. Se eu ver uma interpéria aqui dentro da chácara e eu ter a produção toda perdida, o CSA não vai deixar de dar aquela contribuição mensal. E sim, eles vão continuar patrocinando para você para reer a produção. Então, é um novo conceito social, inclusive. Bacana, né? E a balança comercial na segunda semana de março foi positiva. Um crescimento de 25% nas exportações. O aumento foi puxado pela venda de produtos básicos, semi-manufaturados e também manufaturados. A repórter Luana Karen tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Luana. Boa tarde outra vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Pois é. Na segunda semana de março, o Brasil vendeu ao exterior mais de 4 bilhões e 800 milhões de dólares e importou cerca de 3 bilhões e 140 milhões de dólares, resultando num saldo positivo para o Brasil de mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, o que chamamos de superávit, que é quando o Brasil vende mais lá para fora do que compra do exterior. Isso é positivo para o Brasil, entre outros motivos, porque preserva os empregos aqui no nosso país. No mês de março, o superávit chega a 2 bilhões e 420 milhões de dólares. E no acumulado do ano, o saldo positivo é de quase 10 bilhões de dólares. Entre os produtos que tiveram maior crescimento nas exportações na segunda semana de março estão petróleo bruto, soja em grão, celulose, tubos flexíveis em aço e ferro, celulose, veículos de carga e açúcar refinado. Já entre os produtos que o Brasil mais importou na segunda semana de março estão equipamentos eletroeletrônicos, siderúrgicos, plásticos e produtos químicos. Roberto. Muito bom, Luana. Obrigado por essas informações. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho